Música Saudações Camufladas, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, bom dia pra vocês E é o seguinte pessoal, há um bom tempo eu já estava querendo trazer um vídeo com uma lista oficial, né, dos participantes da Liga Lola Infelizmente essa lista não saía e eu fiz um predict, né, tentando imaginar quem iria participar Essa lista que eu vou apresentar pra vocês acabou saindo ontem, no fim do dia E começou a correr mais pela internet durante a madrugada, então aproveitei agora a manhãzinha e estou trazendo aqui pra vocês E é importante a gente frisar que talvez essa lista guarde surpresas, tá, porque eu acho que nem todo mundo foi revelado Vocês vão entender porque, a gente vai conversar e é isso aí Peço por gentileza, se você puder deixar seu like eu já agradeço e compartilhe com seus amigos que querem saber sobre a Liga Lola Então, esta é a lista E assim, ela está bem ruinzinha porque é um screenshot, né, que alguém tirou do programa E está meio zoado, mas eu vou passando o mouse assim, ó, e vocês vão acompanhando comigo, tá Tem personagem que eu nem imaginava que ia estar aqui e tem personagem que eu estou achando estranho não estar Mas, como tem alguns que eu não imaginava que iriam estar Por isso que eu acho que alguns que não estão vão estar Confuso, né, mas vamos lá, vou explicar pra vocês Bom, aqui temos o Riker, né, que fica lá nos vulcões, cuidando dos vulcões E é um amigo agora do Kiau, inclusive, e ele está com o Magmar Então, confirmado participar E Lima já estava confirmadíssimo, apesar da aventura que ele está tendo lá em Kalos, né Ele voltou pra Lola pra participar Já tinha confirmado isso e vai usar o Eevee O Gusma, né, líder da Team School com o seu Scizor Algumas pessoas questionaram, mas não seria legal que ele estivesse usando o Golisopoide Uma coisa que você precisa saber sobre a Liga é que antes de começar a Liga, de fato Vai ter uma fase de mata-mata que começa em Julho E essa fase é um Battle Royale Então, eles vão batalhar entre si 150 e 1 treinadores com seus 151 Pokémon Né, cada um com um Então, pensa só Por isso que eu acho que eles fizeram uma seleção legal de Pokémon Não pra todos, mas achei interessante eles começarem com o Scizor pro Gusma Talvez eles acabem É... Trazendo o Golisopoide mais pra frente durante a Liga Até porque não acredito que o Gusma vai ser eliminado de primeira, né Uma coisa interessante de ver o Gusma aqui É que o Professor Kukui não está nessa lista Nem o Royal Mask, né Então, eu já esperava que o Royal Mask estivesse aqui Por isso que eu estou falando Talvez teremos surpresa Jesse James Mimikyu e Marianne Muito bacana Plumeria e Faba Plumeria com a Salazzo E o Faba com o Hipno Mr. Fishman Que não é só Mr. Fishman Ele foi um cara que se fantasiou em alguns episódios, né Mudou a... Todo o personagem Só que a gente sabia que era o Mr. Fishman Só que ele estava com uma roupa diferente Ninguém sabe exatamente por que ele faz isso Mas aqui está a primeira versão que conhecemos dele, né O Mr. Fishman E ele vai usar o Fibas E confirmado também pra Liga Depois nós temos o Sanson Og O irmão do Professor Carvalho Diretor da Escola Pokémon Com Comala Legal, mas é o que eu falei pra vocês O Professor Kukui O Royal Mask não está aqui É estranho, né Imaginar que ele não vai estar Eu achei esquisito E ver o diretor aqui Então, por isso que eu estou achando Que tem coisa por trás Aí nós temos também Um personagem que ele é baseado Num personagem do Pokente Uma pessoa real mesmo, né Que é o apresentador do Pokente Um cara que fica animando Super engraçado lá E eles fizeram um personagem baseado nele Que usa o Mudbray E ele apareceu inclusive no anime já E também vai participar Depois nós temos a Cerola Com o Mimikyo Gostaria de ver a Cerola Contra a Jessie Mimikyo contra a Mimikyo E também gostaria de ver Plumeria contra a Jessie Seria legal também Depois nós temos Ash e Gladion Com o Pikachu E o Silvalli Kiauí com o seu Tortonator Mina com o Rainbow Bee DJ Léo Tiraram o DJ Léo Do fundo do baú de Saemun Lá do comecinho O DJ Léo Ele foi daquele episódio Onde todo mundo estava usando peruca Se eu não me engano E aí depois ele apareceu No casamento Do professor Kukui Com a professora Burnett Ele foi o DJ Do casamento Depois nós temos O Olu Olu Aqui já não dá pra ver muito bem Mas ele é aquele jogador De baseball Que tem um Snorlax Né E Bem lá atrás também Né Então bacana ver ele por aqui O Hau Ele vai usar o Alola Raichu Bacana Porque eles estão seguindo Os pokémons que o Hau Possuía no jogo Vai ser muito bacana ver Inclusive Ele usando o Alola Raichu Talvez até mesmo Contra o Ash Então teremos talvez Um Pikachu Versus a Alola Raichu Lana com Primarina Lily Acredito que com a Lola Vulpix Porque tá muito zoado de ver Depois nós temos aqui A Malo com o Tsarina E o Sophie Eu acredito que seja o Vikavolt Que esteja aqui Mas pode ser o Togedemaru Né A Togedemaru De qualquer forma Acho que esses dois últimos aqui Não sei se eles vão ter tanta relevância na Liga Ainda assim Bacana Acompanhar eles por aqui Então Esses são os personagens Mas eu senti Falta de dois em específico O Royal Mask Que é o Professor Kukui E a Kahili E a Kahili Que é atualmente Nos jogos Membro da Elite Four De Alola E assim Quando ela apareceu Eu jurava que eles iam colocar ela Na Liga E parece que Pelo menos nessa lista Ela não está presente Estranho Bizarro Mas eu acredito na possibilidade Ainda da aparição dela E do Royal Mask Esses são dois Que eu acredito Muito Que podem acabar Participando dessa Liga Outros personagens Que eu ainda chuto Talvez uma possibilidade De aparecer Seria a Misty O Brock Eu acho que eles jogaram Esses dois personagens Em Alola Muito Por uma questão De nostalgia Mas Eu achei Tipo assim Que eles poderiam Ter aproveitado Mais deles Né Não como personagens Recorrentes Mas como personagens Especiais Assim Que aparecessem Em situações especiais E a Liga Seria uma ótima Situação Para eles aparecerem Né Ainda mais porque Essa Liga é bem amistosa Então Seria interessante ver Ainda mais porque O O Brock Está com uma ligação Super forte Com a Olivia A Misty Está com uma ligação De amizade muito grande Também com a Alana Então seria legal Acompanhar Mas talvez Pelo fato De eles serem líderes De ginásio Não seja interessante Eles aparecerem aqui Talvez Né Então Não sei se Esse seria o caso Deles não estarem Aparecendo aqui Até porque Eles também possuem Mega Evolução E ficaria estranho A não ser que eles Usassem outros Pokémon Que não possuem Megas Mas Talvez Por essa razão Seja maior Que ser líder de ginásio O fato de eles Terem acesso A Mega Evolução É meio estranho Também Porque nós não sabemos Todos os Pokémons Do Ilima E o Ilima Está em Kalos E a gente espera Que ele tenha Pego algum Pokémon Com o Mega Também Mas o Ash Não pegou Né Então vai saber De qualquer forma Essa é a lista Ela é bem Assim Eu não sei Se eu fosse tirar Ganhador Um ganhador daqui Eu diria exatamente assim Se o Professor Kukui Participar Eu acredito Que o Professor Kukui Vai ganhar Como o Royal Mask Mas Se o Professor Kukui Não participar Ilima, Kiyawi e Rao Se o Professor Kukui Não ganhar Eu não estou muito Confiante Que o Gladion Vai ganhar Não Eu acho Que ele deve Ser eliminado Então ficaria Ilima, Kiyawi E Rao Talvez a Lana Né Porque nós nunca Tivemos uma ganhadora Assim Do sexo feminino Né No anime Então Seria legal Ver uma ganhadora Pelo menos uma vez Né Então Seria interessante E ela De todas as meninas É a que vem Mais mostrando Interesse Em participar Né Porque a Jessie Foi uma coisa Muito assim De relance A Plumary Apareceu pouquíssimo A Lily E a Malo Estão engatinhando Ainda A Mina Eu acho ela muito legal Vai ser bacana Ver ela participando Mas Não sei E a Cerola Ela também não se mostrou Com tanto valor De treinadora Dentro do anime Sabe Nos jogos Ela é bem forte Mas no anime Ela não se mostrou Tanto Sabe Então talvez Aqui seja o momento Talvez essa Essa liga Vai ser um grande Divisor de águas Assim Pra gente entender Como é que Cada personagem Se comporta Em batalha Porque Assim Sendo muito sincero Por mais que a gente Tenha visto Nos jogos No anime Se mostraram Bem medíocres Né Então a gente Pode esperar Alguma coisa Assim Interessante Dessas personagens Mas por enquanto Dos votos Femininos Que eu tenho Aqui Eu votaria De prima Assim Na Lana Depois Talvez Na Plumeria Na Jessie Talvez Na Cerola E na Mina Né Não tô muito Confiante na Mallow Ou não Sinceramente Todos esses personagens Que pelo menos Não tem Três Pokémon Eu já tô com um pouco Pé atrás Né Então a Lana Também Meio que já Meio que cai por água Assim Mas enfim De qualquer forma Vai ser bastante interessante Acompanhar Vai ser bastante interessante Ver como Cada personagem Vai se comportar Mas Pra lista Dos 16 Eu bem Acho Que Vai nem metade Dessa lista Pros 16 Se for Vai forçar muito Eu acho Acho que pros 16 Duvido muito Que vá todos esses Minha opinião De qualquer forma Quero saber a opinião De vocês O que vocês acharam Dos participantes Sinceramente Camalhão O que você achou Dos participantes Sinceramente Eu achei Meio bosta Sinceramente Eu esperava Um pouquinho mais Né De alguns personagens Mais assim Porque tipo Cara É uma liga Que qualquer um Pode participar Seria uma Super Oportunidade De fanservice Aqui E trazer Personagens Lá de trás Sabe Que tipo assim Viram em algum Momento A transmissão Ficaram sabendo Viajaram Pra Alola Alola é uma Região Turística Pra um caramba Né Porque a gente Entende que seja Da mesma forma Que é No mundo real Com o Havaí E tal Então Por que não Personagens Que a gente Já acompanhou Não aparecerem Nessa liga Mas Surpresas Nos aguardam Então vamos ficar De olho E ver no que vai dar No mais É isso Camaleão vai ficando por aqui Um forte abraço Pra vocês Quero saber a opinião De vocês E a liga Está prestes A começar E se você quer A acompanhar A liga Alola Junto com a gente Eu fiz uma lista Pra você Fazer maratona Dos episódios Essenciais Pra você acompanhar A liga Pra você acompanhar Os episódios De como o Ash Se desenvolveu Na região de Alola São 21 episódios Essenciais 54 Ou 58 Episódios Que Se você quiser Deixar um pouco Mais completa Essa lista De essenciais Mas essenciais Mesmo 21 Tá Dá pra você matar Hoje se você quiser Então eu vou deixar também O vídeo passando aqui No izinho Pra você acompanhar Tá bom No mais é isso Camaleão vai ficando por aqui Um forte abraço pra vocês A gente se vê Logo logo Aqui no canal do Camaleão Um abraço camuflado Fui